Nesse vídeo eu vou utilizar o Opapel da Opa Criando o Arte. Não é essa imagem aí, mas é muito linda tanto quanto. Eu utilizei o Opapel 374, que é essa outra imagem aí. Olha que resultado lindo! Coloquei uma tec-tac, como você preferir, uma fitinha de cetim e ficou um charme! Tanto com uma decoupagem quanto com a outra, o resultado é incrível! Vou deixar os contatos da Opa pra você adquirir esses produtos maravilhosos! Um forte abraço! Tchau, tchau!